É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... A atenção, que é essa que eu falei aqui, é título da dívida pública por valor venal, né? Então... E como que é título da dívida pública? E dá um título pro cara? Dá um título, o cara não vai dar dinheiro, ele dá um título e toma, é. E se ele quiser, ele vende o título. Porque ela é uma sanção. Porque o cara descumpriu a lei durante seis anos. É, eu acho que se você tá comprando do cara, tá justo. Você respeitou o direito individual dele da propriedade. Agora, cara, mas assim, pensa uma coisa. Tudo bem, até esquecendo a questão da função social e tal. Muitas dessas propriedades também, elas estão numa situação ilegal por outras razões. Elas nem pagam imposto. Elas devem mais imposto que o valor da terra. Entendi. Tem prédio que a dívida de... O valor lá é 30 milhões do prédio, ele deve 50 milhões de IPTU. E a prefeitura não executa. Então, assim, é o básico. Você paga o teu IPTU, ele paga o dele, eu pago o meu. Não sei o que é caro pra caralho dessa casa. Mas paga. Mas enfim. E o cara que tem não sei quantos prédios do fundo imobiliário que a sede é lá em Dubai, o filho da puta não paga. Assim, porra. Tem que... Alguém tem que botar ordem nessa casa. Caralho, o Boulos ficou puto agora. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Eu concordo, inclusive. É, é... Tá aí.